O caminhão, carregado com leite em pó, foi encontrado num depósito em Aparecida, na região metropolitana de Goiânia. A carga é avaliada em 600 mil reais e foi roubada na cidade de São Paulo. O caminhão foi localizado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois homens foram presos. A suspeita é que eles façam parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga e que age nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Outras oito pessoas já foram identificadas e devem ser presas nos próximos dias. Em relação aos comerciantes que adquiririam esse produto, foram todos eles identificados. Esses comerciantes fazem parte de uma organização criminosa, cujo objetivo é adquirir esses produtos que são roubados fora do Estado. No Brasil, o roubo de cargas nas rodovias federais vem apresentando queda nos últimos dois anos. Em 2020, o balanço parcial continua sendo de queda. A justificativa seria a maior integração entre a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Estaduais. Temos policiais que são PRFs que atuam juntamente com os policiais civis. É sempre mais fácil juntar as forças dessa forma e a resposta é sempre mais rápida. Tchau.